É o VF apaixonado É uma sacanagem lá em casa, mas já, até o meu paixão já, já tá com saudade da gente sem roupa, fazendo gostosinha a noite toda E dá o balão dele, e vem fazer gostoso, ele nem vai saber que você tá sentado num colinho de outro E dá o balão dele, e vem fazer gostoso, ele nem vai saber que você tá sentado num colinho de outro Alô, quem tá falando é seu romance confidencial Eu sei que ele tá do lado, finge aí que tá passando mal, pra gente combinar uma sacanagem lá em casa, mas já, até o meu paixão já, já tá com saudade da gente sem roupa, fazendo gostosinha a noite toda E dá o balão dele, e vem fazer gostoso, ele nem vai saber que você tá sentado num colinho de outro E dá o balão dele, e vem fazer gostoso, ele nem vai saber que você tá sentado num colinho de outro Tipo, 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 A chama do sucesso Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde morar Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer Que iria assumir Desculpa, perdoa O que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu tirei Não acredito que você fez Nosso filho, eu tirei Eu não acredito que você fez Nosso filho, eu tirei Calor da paixão A chama do sucesso